A vitória é difícil de vencer A própria está doendo Mas não vou retroceder Em nome de Jesus Eu não vou lembrar vencer A vitória já em mim Ninguém pode me desistir O menino quer Mas não vai conseguir Da minha meta Não vou desistir O menino quer Mas não vai conseguir Da minha meta Não vou desistir A vitória já em mim